Olá amigos, hoje estou passando aqui para desejar um feliz dia da mulher. No dia 8 de março comemoramos o nosso dia, o dia internacional da mulher. E esse ano, mais do que todos os anos, eu venho, o que eu posso querer desejar de melhor para nós mulheres é paz. Chega de feminicídio, basta de matar as mulheres. Então podem contar comigo hoje e sempre nessa luta. Essa luta é nossa.